Oi queridos, estamos aqui em mais um vídeo da série Canta Marisa, série onde eu recebo meus amigos músicos pra fazer um som e bater um papo. E hoje quem tá comigo é uma pessoa muito especial na minha vida e na minha história que é o meu amigo Antônio Lovaz. O Antônio Lovaz foi, pra quem não sabe, foi com ele que eu comecei a cantar oficialmente, assim, profissionalmente. A gente foi da banda Euterpia, em Belém do Pará, que começou em 1998. Mas a gente tá bem, né? E a gente tem uma história musical, né? Eu comecei a cantar pela Euterpia, a primeira música que eu cantei oficialmente no microfone e fiz o show foi uma música sua, né? Que é Veneza. Ah, é? Então, assim, uma pessoa fundamental pra minha história. Então, óbvio que ele tem que estar aqui, muito obrigada. Obrigado tu, Marisa, imagina. Eu também acho que naquela época, muito compunha, também, pensando nisso, que tinha alguém que ia cantar pra gente, né? Não tinha isso, a gente fazia as músicas e muito, mesmo, pra voz da Marisa, né? E pra Marisa, né? Também, é certinho. Óbvio, bonito sempre. Então, vamos fazer um som pra você. Melodia da fumaça, passando pelos feixes do sol Os adesivos autocomandos, subscate na sociedade de consumo O corpo do sol sempre descascado Na interferência do caos Não adianta sentir a dor O barulho do cobre O carimbo de pago Na casinha de anilhos encadeirados A disincronia A ritmia dos excessos Não, não é absurdo silêncio É absurdo silêncio Não, não 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 é o bicho, não, não é o bicho, não... É o bicho do silêncio. Não, não é o bicho, não... É o bicho do silêncio. Daora! Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui e se inscreve no meu canal para acompanhar os outros vídeos da série e também os vídeos relacionados à minha carreira. Até a próxima!